Fiquem ligados, é hora de espremer seu cérebro. Aqui vem ele, o mestre das respostas, o guru da massa cinzenta, o rei do conhecimento, o único, o fantástico, Batman! Você passa a bola e eu faço o gol. Pergunta, querido Bickman, quanto pesa um beija-flor? Resposta, quase todos os beija-flores pesam menos que uma moeda. Um centavo pelos seus pensamentos, Lester. Ah, eu tenho uma pergunta pra você, garoto esperto. Por que os beija-flores beijam? É porque as flores gostam. Ah, engraçadíssimo. Pergunta, querido Bickman, de quanto néctar de flores uma abelha precisa para fazer um favo de mel? Para fazer um favo de meio quilo, uma abelha tem de coletar o néctar de mais de dois milhões de flores. Pergunta, querido Bickman, quanto tempo uma baleia azul pode ficar sem comer? Você não me pegou desta vez. A baleia azul, o maior animal da história do mundo, pode ficar sem comer cerca de seis meses. Ela consegue sobreviver alimentando-se da própria gordura. Igual ao Lester, fica seis meses engordando. Olha, eu tô me sentindo um verdadeiro palhaço. Tá todo mundo gozando de mim. Pergunta, querido Bickman, quais foram as primeiras palavras ditas na Lua? Ok. Responda. Ok. Qual foi a palavra? Ok. Ok, foi a primeira palavra dita na Lua. Buzz Aldrin, o astronauta, disse isso na nave espacial quando ela desceu. Tá legal? Ok. Correspondente. Obrigado. Ah, é do André Pé de Vento, que mora lá em Rancho Veloz. Querido Bickman, por que eu tenho que usar cinto de segurança? Minha nossa, que brecada. É isso mesmo. Olha só pra mim, eles me brecam o tempo todo. Esta é uma pergunta incrível. Incrível. Você, você sabia que os cintos de segurança foram patenteados pela primeira vez em 1903? Mas só se tornaram obrigatórios em todos os carros em 1968? Xiii, que história antiga, hein? E você sabia que se todo mundo usasse mesmo seus cintos de segurança, até 13 mil vidas seriam salvas por ano? Estou dizendo isso porque isso tem a ver com uma coisa chamada inércia. Eu sei o que é inércia. O quê? É isso, veja só, não tem muita ciência. Diga logo o que é. Você precisa ter paciência. Suba já da minha frente. Nosso convidado especial morreu há 265 anos. Todos o conhecem. Todos o adoram. A gente simplesmente não pode explicar a inércia sem ele. Então tem espaço para Sir Isaac Newton e suas incríveis leis em sete. Você já ouviu de Isaac Newton e seus troubles com a apple tree. Mas o que você não sabe que ele saiu muito, muito mais do que o 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 que ouve é? Inertia Muito obrigado, foi absolutamente maravilhoso Eu enunciei minha primeira lei em 1687 É sobre uma coisinha que se chama inércia Ela tem duas partes e é mais ou menos assim Um objeto parado tende a permanecer parado até que alguma coisa... Caridade, com licença, eles não estão acompanhando Tente um português mais simples Português simples? Ah, eu não sei, bem, eu vou tentar Eu não atendo a pedidos, mas sendo pra você Eu vou fazer essa exceção, não é? Aqui está uma lembrancinha pra você, querida Típico da Rose Bajulado é um cara que já morreu Esta é a primeira parte Se alguma coisa não estiver se movendo Não vai começar a se mover Até que uma outra coisa faça com que ela se mova Como meu pai Ele ficaria o dia todo no sofá como uma almofada Nunca me levaria pra não jogar bola ou fazer qualquer coisa, não é? Mas isso é uma outra história Agora é hora de ditar a lei Hora dos meus colegas prepararem o cenário Ótimo Acho que todos nós concordamos que nenhum desses objetos estão se movendo, não é? Concordamos Ah, ótimo Agora, o que será que aconteceria se nós, sei lá Batêssemos nesse papelão com esta linda vassoura? Bem Um E dois Espera um pouco O Bickman, eu quero dizer O Newton vai espatifar os ovos se ele não tomar cuidado E vai precisar da vassoura pra limpar as coisas Eu aposto que ele vai fazer uma melé O que acontecerá a seguir? Não mexa nem o músculo, nós já voltamos Não mexa nem o músculo